Fala galera, fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Cadê as pescarias? Cadê os peixes? Aê galera, estou aqui mais uma vez mostrando a vocês aqui a jangada dos minas e a jangada de Ricardinho, essa daqui a outra jangada de C.J. lá atrás, vermelha e azul terminado da reforma da jangada, na verdade reformou tudo por cima, fibrou toda por cima só falta fibrar por baixo mas ano que vem, a gente vai fibrar por baixo também, que é para ficar seguro aqui, a jangada ficou top isso, a jangada vai reinaugurar agora essa jangada vermelha e azul, que é a dele e nós vamos reinaugurar essa jangada agora a jangada está aqui, foi pegar a chave para tirar do cadeado a gente vai descer ela mais para baixo vai ir ali buscar uma gasolina para botar no motor beleza a jangada está aqui tirando do cadeado, vai reamar essa vermelha e azul, que é a dele para a gente ir ali dar uma pescada para a gente dar uma reinaugurar a jangada de soroca agora depois de quantos meses a jangada? uns 4 meses uns 3, 4 meses que ficou sem poder pescar com ela também o tempo não estava bom a gente estava pescando com aquela outra ali aquela outra lá que está lá na frente e essa aqui ó aqui é o nosso ponto de partida todo dia que a gente vem pescar pessoal aqui é o nosso ponto de partida aqui ó vou atrás da casa do Sejoca até lá o rio, o rio lá embaixo você pode ver o rio lá embaixo já está descendo muito a maré a gente vai aproveitar ver se a gente consegue pegar alguma coisa beleza? vamos até lá embaixo e voltar rapidinho valeu galera não esquece de dar um apoio aí no nosso trabalho aí um apoio, se inscrever se puder compartilhar com os amigos a reforma da jangada aqui gastou um pouquinho para quem tem pouco dinheiro para quem tem pouco dinheiro não gastou muito valeu quero que compartilhe tamo junto jangada nova jangada nova olha nova em folha vamos lá aí pessoal, vamos começar a pescar por aqui aqui na entrada do rio Pirapama aqui, o seu joca já jogou por ali, pelo cantinho lá do mangue, lá atrás vamos começar a pescar por aqui, beleza? não se esqueça de se inscrever dá aquele apoio lá, compartilhar aqui ó, reina agora na jangaré do seu joca ele reformou e vamos que vamos, veja se tem algum peixe hoje para mostrar a vocês eu quis sair aqui, para mostrar a vocês em primeira mão, beleza? vamos juntos um abraço para todo mundo aí, para todos os pescadores show! é isso aí galera, vou pescar com a mesma isca da semana passada é só isso aí ó é só isca será que hoje está com uma branca com uma polpa e meia água aqui ó e hoje estou com essa da semana passada laranjada com a cabeça vermelha que é aluro e meia água aluro e meia água para pescar aqui na peça das galhadas vamos jogar para isso entregar uma coisa beleza? urubaiana deixa aí dentro para a gente solta urubaiana pessoal pegou aqui ó deixa ela dentro do viveiro depois a gente solta ela urubaiana ó galera, aqui também você consegue pegar pegar urubaiana você agora pegou uma urubaiana artificial bem pequenininha, danada ela é pequena mas tem uma uma fome da morrinha também é igual roubá-la para ter fome não tem tamanho mas pegou na isca artificial essa isca aqui ó ela pegou nessa isca aqui ó essa urubaiana a isca é quase do tamanho dela mas ela deu uma moeda daqui a pouco eu vou fazer a soltura dela vou mostrar para vocês, beleza? essa urubaiana eu acho que é uma urubaiana você já falou mas é isso mesmo aqui no Rio Jaboatão tem roubá-lo e tem o do Baiana também ó ó galera aqui a fábrica de pólvora e ó as ruínas da fábrica de pólvora aqui em Pontezinha já boto Pontezinha Cabo de São Agostinho Pernambuco que é o Rio estamos aqui nesse pesqueiro agora vamos para cá estamos nesse pesqueiro aqui agora vamos ver será que bata alguma coisa depois a gente vai descendo descendo se não der a gente vai embora pegou pegou se não for um urubaiana pegou aqui ó um survelinho oi peguei um pequeno aqui dentro agora esse survelo aqui ó esse robalinho aqui eu vou soltar ele daqui a pouco pegou na minha isca será que pegou essa urubaiana eu peguei esse robalinho aqui nessa isquinha aqui ó essa isquinha aqui já me deu dois peixes dois robalos duas pescarias com ela foi dois robalos essa isquinha está dando sorte agora os peixes aqui tamanhosos pessoal o peixe tamanhoso os peixes não estão querendo pegar direito você joga água fria está tudo manhoso os peixes mas estamos tentando estamos tentando essa isca aqui é a matadeira esse é alure meia água cabeça vermelha aranjada essa aqui é da albatróis pode usar essa isca aqui que é show de bola beleza essa é a matadeira e assim ó pescando pescando e saltando olha vamos conseguir esse exemplo aqui a urubaianazinha será que eu pegou aí cara agora olha será que eu pegou a urubaianazinha aqui ó vou soltar a bichinha pequena sempre que for pequeno pessoal vamos fazer isso esse exemplo aí para vocês solta os peixinhos pequenos que é para eles crescerem mais essa aqui chega até uns cinco quilos você já joga ela é grande ela chega até uns cinco quilos essa aqui ó é um filhotinho ela vai para a vida você joga pegou ela está até na filmagem mas vou soltá-la urubaiana olha a urubaianazinha está meia cansada vai tornar vai aí passa embora aqui está aí pessoal segue esse exemplo beleza carro psps se inscreve compartilha esse vídeo e não deixa de se inscrever e dar uma força no canal valeu vou soltar o outro agora agora vou soltar o outro vou soltar agora o robalo ainda estou vendo ele lá estou vendo também agora olha pessoal aqui é um filhotinho de robalo flecha pegamos aqui no Rio Jaboatão esse aqui foi eu que peguei agora vou pegar uma urubaiana já soltei ela e esse aqui é o seguinte pessoal a mesma coisa esse robalo ele chega até uns cinco quilos até dez quilos esse peixe então vamos seguir esse exemplo aí pessoal vamos soltar os peixinhos quando estiver pequeno fazer a soltura deles só leva para casa se for necessário realmente mas se não for solte beleza esse aqui é o robalo flecha eu vou soltar o bichinho agora olha que coisa linda está vendo que coisa linda que coisa linda aqui ó nós somos pé de gia não ainda vou mandar para o grupo dos meninos para o nosso grupo de pescadores vou mandar para lá esse vídeo que é para a turma se incentivar beleza vamos soltar ele vai dar uma carreira olha foi carreira da carreira da boa é isso aí pessoal mais um exemplo para vocês seguirem beleza vamos preservar a natureza e fazer isso sempre um abraço compartilha esse vídeo vai lá no canal se inscreve tem muitas dicas lá no meu canal falando sobre pescaria e falando sobre os robalos pesca de robalo e as dicas de como pescar o robalo beleza calo peste a pé show até o próximo vídeo se inscreve compartilha tamo junto valeu seu joca largada lá em cima pronto pessoal é aqui nesse rio que a gente pesca aqui no braço do Rio da Compesa que é atrás da casa de seu joca seu joca mora lá no fundo até para aproximar aqui é seu joca mora lá no fundo aqui é a camboa para casa dele e aqui é onde a gente soltou os peixes é onde a gente pesca e aqui é onde a gente desce até o mar né seu joca é daqui até o mar dá uns 6 quilômetros beleza pessoal um abraço fui até o próximo vídeo é nóis seu joca agora é nóis show valeu